e a pederissão era uma dessas jamantas grandes, sabe, com uma grade, como se fosse uma gaiola, com um artista fantasiado de preto, sabe, para dizer que bandido bom era bandido morto, bandido bom era bandido que tinha que pegar a prisão perpétua, sabe, eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se vivo morto, divulga a cara de todo mundo, sabe, coloca no suporte e fala, vivo morto, isso não é polícia, a gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime às pessoas mais humildes e jogar muito pesado nós temos que humanizar o pequeno crime aí você humanizar o pequeno crime, então você quer pegar a pessoa pequena, define pra mim o que é pequeno, né, essa é a primeira coisa que o petista tem que traduzir pra gente, defina o que é pequeno, vou dar um exemplo pra você digamos que um bilionário o cara é bilionário e você roube cem mil reais isso é pequeno, isso é grande ou digamos que você seja um trabalhador brasileiro e o cara te roube um celular isso é pequeno, isso é grande o que que é um um roubo pequeno, o que que é um delito pequeno, aí você tem que humanizar, ou seja, todo petista deveria levar um desses pra casa deveria ter levar um desse pra casa humaniza pega o bandido, leva pra sua casa e humaniza ele dá de comer dá de sua comida deixa ele ficar na sua casa, deixa ele bem humaniza ele não é? e esse que é o problema aí você tem aqui um argumento né, por exemplo você tem as pessoas que dizem que bandido bom é bandido morto e você tem as pessoas como Lula que bandido bom é bandido solto e aí você tem os conservadores como eu e você que nós estamos nem bandido bom bandido morto nem bandido bom bandido solto nós somos as pessoas que acreditamos numa numa lógica nós somos pessoas equilibradas a diferença do conservador pra essa gente é exatamente esse o equilíbrio quando o cara é desequilibrado ele não é mais um conservador o conservador é um cara equilibrado nós não acreditamos o bandido bom é bandido morto nós acreditamos não acreditamos o bandido bom é bandido solto nós acreditamos que existe uma proporcionalidade de acordo com o crime tem que ser a punição nós não acreditamos em humanizar bandido não bandido tem que ser punido só que sua punição tem que ser de acordo com a proporcionalidade do delito você matou alguém deveria ter pena de morte por exemplo tem esse exemplo aqui do um provavelmente petista e o petista vai querer levar ele pra casa pra ajudar ele pra mudar olha só o exemplo dessa pessoa aqui preso por assassinar pai e mãe mata colega de cela enforcado uma coisa dessa tem tem solução então você prende o cara que matou o pai e a mãe aí eu pergunto pra você como é que você coloca um monstro desse em uma cela com uma outra com outro monstro né é pra se matarem só pode ser aí o cara é preso ele vai matar o cara na cela você vai fazer o que com esse cara agora levar pra casa do Lula humanizar esse monstro o que vai ser feito com essa pessoa então era o caso esse aqui é o caso específico que nós gostaríamos de ter uma pena de morte nesse caso específico esse bandido morto seria um bandido bom nesse caso específico por quê? porque não tem esse negócio aqui não tem cura não tem solução pra isso aqui não existe o cara matou o pai e a mãe que foi preso matou o cara na cela então não tem jeito pra isso aqui isso aqui é pena de morte entendeu? então é a proporcionalidade mas no Brasil a gente não tem pena de morte no Brasil não pode ter pena de morte a gente entende disso mas nos Estados Unidos tem aqui no Texas tem um cara desse ele certamente estaria isolado em uma cela e chegaria a hora dele de ir pro colo do capeta porque é a única solução não tem como resolver o problema dessa pessoa não tem mas o esquerdista quer humanizá-los você tem que humanizar um ser humano quando uma pessoa é assim você não tem que humanizar você tem que puni-lo as pessoas elas não mudam por humanizar você não pega uma pessoa que dirige igual um maluco em alta velocidade e você para o cara e você dá um abraço nele você humaniza ele e ele simplesmente vai parar de dirigir rápido não infelizmente o ser humano ele só responde com você tem que punir o cara você para o cara mete-lhe uma multa gigantesca e o cara vai e para de dirigir igual maluco dirige igual maluco de novo você vai dar outra multa e agora com uma segunda você dá uma até maior até o cara parar é assim é punição ninguém vai dar um abraço no cara e o cara vai parar de botar excesso de velocidade vou dar um abraço no cara o cara vai parar de roubar não porque o mais interessante disso tudo é que humanizar o bandido vai fazer com que ele roube mais se você pega uma pessoa que rouba e você dá um abraço nele e fala cara não roube mais provavelmente ele vai roubar duas vezes mais do que ele estava roubando antes porque a punição dele é um abraço então se não tem punição a pessoa vai fazer mais isso aí pessoal é o ser humano você tem um filho teu filho faz uma cagada se você não corrigi-lo ele vai fazer uma cagada maior e é assim que é a vida as pessoas aprendem infelizmente com punição então não tem esse negócio de humanizar vagabundo não mas de acordo com a esquerda eles tem que ser humanizados humanizados não humanizar eles aí porque é isso que está acontecendo humaniza leva ele pra casa aí petista leva pra casa e divide sua bolsa família com ele entendeu gostou desse vídeo todos os dias às 15 horas nós temos uma live aonde falamos de tudo o que acontece no nosso Brasil acreditamos que vamos virar esse jogo tudo o que acontece nos Estados Unidos e também pegamos o final da live e respondemos todas as suas perguntas é uma live que acontece todos os dias de segunda a segunda às 15 horas se o YouTube não te marcar simplesmente entre no canal às 15 horas e estaremos ao vivo pra conversar com você Deus te abençoe te vejo amanhã às 15 horas tchau, tchau Mas a Jornal da Patrícia não foi para agradecer, porque todo é por ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou, com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e que nunca será um comunismo e sim uma democracia. Pai nosso, que estás no céu. Santo e obrigado seja o nosso nome, creia o nosso, nosso rei, seja o que é a nossa vontade, assim na terra como no céu, como a nossa casa de Deus vai ouro, que o ar é a nossa frente, assim como a nossa perda, porque a gente será verde e amarela. O que é 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 o